O Tibio e o Pelo Oi Tibio, o que é isso? Isto é a moça para o nosso estudo de hoje Ah, sobre o voo das borboletas Não, sobre o esqueleto Você está com medo? Ah, eu não tenho medo de nada Tem sim, mas é bobagem Porque todos nós temos um esqueleto dentro de nós Eu não tenho Como não? Esses ossos duros aqui, da sua cabeça dura São esses ossos aqui E esses outros ossos estão dentro de nós Quer dizer então que o esqueleto é uma espécie de cabide Que sustenta o nosso corpo? Exatamente Sem os ossos, nós não pararíamos em pé Ah, vamos estudar o esqueleto Vamos O que você diria? Bem, eu diria que o esqueleto é formado por muitos ossos Uhum E todos são muito duros e resistentes Veja Esses ossos têm o nome dos nossos primos Rádio e Cúbito Não diga! É E veja, esses ossos aqui na perna têm os nomes de tíbia e perônio Não diga! É E esse osso pequeno aqui no pulso tem o nome do nosso tio, carpo Não diga! E esse osso aqui tem o nome da nossa prima, clavícula Não diga! E essas aqui são as filhas da clavícula As costelas! Não diga! Agora eu já disse! Não diga! Não diga! Não diga! Que 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 ques? Pelo amor